A Delegacia de Homicídios conseguiu resolver o mistério da morte do jovem Otto Nune Jardim, de 18 anos. O crime foi na madrugada do dia 30 de setembro para 1º de outubro. Foram presos temporariamente Marcos Aurélio Júnior de Oliveira Garcês, 18 anos, e Victor Riquelme Lisboa Moreira, 25. Eles, inclusive, eram amigos da vítima. Naquela noite, madrugada, na verdade, de 30 de setembro para 1º de outubro de 2023, a vítima e os dois executores estavam juntos. Aliás, eles eram amigos. O Marcos Júnior e o Victor Lisboa atraíram o Otto aqui para esse parque. O parque municipal Pedro Saloimã, que fica aqui no setor Água Branca. Todo mundo aqui da região. A casa em que o Otto morava com a avó fica na rua de cima, ali um pouco mais à frente. E aí, pelo computador, eles conversaram ali na rede social, no direct, e marcaram. Olha, vamos lá para o parque. Lá a gente vai usar algumas coisas. Aquela coisa toda. Todos eles envolvidos ali, né, no uso de entorpecente. E aí esses dois, o Marcos e o Victor, provavelmente estavam entrando mais a fundo no tráfico de drogas. Na organização criminosa, na facção. Até porque o Vulgo, o Lucas Sampaio, Vulgo Sadam, ele seria membro de uma facção criminosa oriunda do estado do Rio de Janeiro. Então eles marcaram, conversaram, e aí como mostram as imagens disponibilizadas pela polícia, os três se encontram lá e vêm para cá. O que o Otto não sabia, é que estes seriam seus últimos passos. Ele estava marcado para morrer. As imagens mostram lá que eles estavam com elas antes. Traíram ela para o local, a princípio para poder usar drogas naquele parque. E nisso, com arma de fogo, disparou quatro espalhos, o que ocasionou a morte da vítima. Pelo que se sabe até agora, ele devia esse traficante, o tal do Sadam. Devia esse dinheiro, só que o traficante teria aceitado o pagamento parcelado da dívida. E aí, essa dívida estaria sendo paga pela avó do Otto, por alguém da família. Isso só foi descoberto agora. Só que parece que mesmo assim, mesmo com o pagamento dessa dívida, das parcelas, ele decidiu matar o Otto. A família falou que estaria pagando dessa droga. Mais de 20 mil reais que já foram pagos, devido a vítima estar devendo essa droga para esse traficante lá da região, que atua lá no setor Água Branca. Aqui eles chegaram, mataram e deixaram o corpo aí. A polícia descobriu esse corpo ali no dia 1º de outubro, bem no início da manhã. A investigação correu. A DH já tinha algumas provas dessa autoria e também da possível motivação. Só que não sabiam onde estavam esses suspeitos, até porque foi cada um para um canto do Estado. Um teria ido para a região de Pameri, o mandante, e os outros dois, um para cada ponta de Goiás. Um foi para Jataí, sudoeste goiano, e o outro teria ido para São Miguel do Araguaia, na região do Vale do Araguaia, região norte, noroeste do Estado. E aí, a polícia começou, com o apoio do pessoal lá dos distritos dessas regiões, a fazer essa procura. O mandante não foi encontrado, mas dois dos executores, sim, foram encontrados. Com várias dirigências, verificou que um estaria na cidade de Jataí, outro estaria na cidade de São Miguel do Araguaia, e o outro possivelmente estaria em Pameri. Foi feita uma força de tarefa, com as delegacias locais, e que culminou, na data de ontem, na prisão dos dois executores do crime. A família sofre com tamanha brutalidade do crime. Eles querem justiça. Nós estávamos procurando o tempo todo, era justiça, que quem tivesse feito isso, pagasse por esse crime bárbaro que eles fizeram com ele. Inclusive, quando agora nós sabemos que as duas pessoas eram amigas dele, que ele foi atraído para ali, por uma emboscada, foi doído. A polícia agora procura o suspeito de ser o mandante do crime. Lucas Valente Sampaio, 22 anos, Vulpo Sadam, criminoso com passagens por tráfico de drogas. A gente está divulgando a foto do mandante do crime, para poder, quem tiver informações, repasse para a polícia, que as equipes ainda estão na rua com a finalidade de prendê-lo. Ele confiou, eram dois amigos dele que chamam ele para sair. Ele foi lá e confiou. Esse cara tinha armado para matar ele.